MÚSICA 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 Se você quer comprar, me mandava pra mim Passe o ar no correio, comprasse meu sim Fazer o rei, tem a volta pra me dizer Enquanto você tá me faltando por você Vamos lá. O que? E se quiser me deixar sem nosso amor Quando eu ia me achar, você caia de um sono E como eu vou deixar, quem eu posso fazer Mas a terra é minha filha, eu vou te reconhecer A terra é minha filha, eu vou te reconhecer